O som do motor Ducati é reconhecido pelos fãs de motociclismo em todo o mundo. É o som da Itália, o som dos... E o som de uma empresa de renome por fazer as coisas de uma maneira diferente. Sem ideias novas e sem correr riscos, você não vai muito longe. Mas até mesmo para uma empresa conhecida por correr riscos e inovar, esta moto, a revolucionária Multistrada 1200, é fora de sede. O desafio que nós escolhemos aceitar foi construir uma moto que era quatro em uma. É uma motocicleta de ficção científica. Um metamorfo que realmente se transforma de uma máquina para outra. Os técnicos disseram que seria impossível construir, que isso nunca iria funcionar. Mas essa mega fábrica em Bolonha é testemunha do fato que às vezes é confunhado. Mega Máquinas Tucati Bolonha Bolonha No vale do Rio Pó, no norte da Itália. Para os turistas, esta é a cidade das torres, que abriga uma das mais antigas universidades do mundo. Mas para todos os entusiastas da motocicleta, Bolonha significa apenas uma coisa. A Ducati Para os fãs, esta é uma meca do motociclismo. A cada dois anos, dezenas de milhares de seus seguidores mais devotos, os chamados Ducatistas, vêm para Bolonha para a Semana Mundial da Ducati. Para comemorar todas as coisas da Ducati. Hoje estão mais animados que nunca, pois a empresa está lançando o seu novo piloto de Grand Prix. Nove vezes campeão do mundo e tesouro nacional italiano. Valentino Rossi Olá a todos. O calor das pessoas é maravilhoso. Você pode realmente sentir a diferença de trabalhar com uma equipe italiana. Exato. A Ducati frequentemente é descrita como a Ferrari do mundo das duas rodas. Uma marca nascida nas pistas de corrida. No mais alto nível do esporte, suas motos de competição já ganharam 17 milhares reais. E suas motocicletas de estrada são geralmente consideradas as melhores marcas de alto desempenho no mercado. Sexo sobre duas rodas. Todas as motocicletas da Ducati, incluindo a de competição de Rossi, são projetadas e construídas aqui mesmo no coração de Bolonha. Na sua média fábrica de 64 mil metros quadrados. É um sonho que se realiza um dia memorável e insólito. Aqui todas são supervisionadas pelo diretor executivo, Gabriele del Tóquio. Nós não fazemos apenas veículos, fazemos sonhos. Fazemos motocicletas que realizam os sonhos de nossos clientes. Mas personificar o sonho italiano não é fácil. Desde a origem humilde, em 1926, a Ducati tem consistentemente apostado em projetos inovadores e foi pioneira em tecnologias novas e caras para criar a sua reputação mundial. Sem ideias novas e sem correr riscos, você não vai muito longe. Mas apenas alguns anos atrás, este sonho italiano ficou sombrio. Como muitas outras marcas de luxo, a sobrevivência da empresa estava sob a ameaça de uma recessão econômica que culminou na crise financeira global de 2008 e 2009. A Ducati enfrentou a perspectiva de uma queda radical na procura por suas máquinas de alta performance especializadas. Como consequência da recessão, os meus colegas, sócios e eu discutimos qual seria a melhor atitude a se tomar para reagir a esta crise. A Ducati se destaca na produção de motos esportivas de alta performance. Mas havia outros grandes mercados que não estavam explorando. Tours, para cruzar longas distâncias em conforto com um amigo na garupa. Off-roaders, para encarar pistas de terra e trilhas de montanha. E motocicletas de cidade, para transporte urbano que serpenteiam no tráfico pesado e para e anda. Mercados dominados por produtores gigantes do mundo na motocicleta. Fiel à sua tradição de correr riscos, a Ducati decidiu não baixar seu nível para sobreviver. Mas expandir e enfrentar os concorrentes de frente nos outros mercados. Muitas pessoas acharam que a nossa decisão era arriscada demais. A Ducati tinha fé que seu know-how de corridas lhes daria a tecnologia para inovar a sua saída da recessão. Teria sido fácil cortar nossos custos em pesquisa e desenvolvimento para lidar com a recessão. Na verdade, fizemos o contrário. Mas havia um grande problema. A Ducati só poderia se dar o luxo de desenvolver um novo grupo de motocicleta. Então, em qual dos outros mercados de motocicletas deveriam entrar? A pressão de decidir qual caminho tomar caiu sobre o gerente-geral Claudio Domenicali. Este é o mais importante investimento que já fizemos nos últimos tempos. Estamos investindo muito em termos de pesquisa e desenvolvimento. Trabalhando dia e noite no centro de design, ele e seus chefes de departamento lutaram com esse dilema. Eles consideraram todas as situações. Até que surgiu uma resposta muito inesperada. Começamos a pensar em uma moto que pudesse mudar de acordo com a vontade do motociclista. Que pudesse, às vezes, ser uma moto esportiva. E outras, uma máquina mais confortável para passear e viajar. Fiel à tradição da Ducati de fazer as coisas de forma diferente, a equipe propôs uma abordagem completamente nova. Eles propuseram o impossível. Quando meus engenheiros vieram com a ideia, eu sabia que era a solução. Em vez de escolher um novo mercado, a decisão foi pegar todos os quatro com uma única motocicleta. Uma ideia que soa como pura fantasia. Porque uma moto que é um foguete no asfalto, precisa de um design completamente diferente de uma que possa correr no chão duro. E precisa também de uma estrutura completamente diferente para poder cruzar longas distâncias com um passageiro na garupa. E serpentear através do tráfego da cidade. Mas Domenicar e sua equipe acham que isso pode ser feito. Se eles puderem fazer uma máquina que realmente se transforma de uma moto para outra com o clique de um botão, eles poderão assegurar o futuro da Ducati. Para gerir uma empresa, você sempre tem que assumir alguns riscos. Mas sem riscos, não haveria espaço para oportunidade. Calculamos esse risco e sabíamos que era uma decisão corajosa desenvolver um tipo de moto que nunca tinha existido no mercado. A Ducati vai jogar 10 milhões de euros na sua tentativa de realizar esse sonho. Imaginar uma máquina capaz de fazer 250 km por hora na estrada, e ainda cujos sistemas de suspensão e motor podem mudar de forma para permitir que encare trilhas de montanha e terra. E que podem se transformar novamente em uma ágil moto urbana. Eles a chamam de Muto Estrada 1200. Agora tudo o que eles têm que fazer é construí-la. São sete e meia da manhã. Os portões principais da fábrica da Ducati, no bairro Borgo Pagnale de Bolonha, se abrem. E nela, entram os homens e mulheres que lá trabalham. Na cantina, os trabalhadores tomam seu café da manhã. Aqueles cujas estações de trabalho estão próximas apenas caminham até seus departamentos. Mas essa fábrica é imensa. Então aqueles cujas áreas ficam mais distantes, sobem em suas bicicletas Ducati e pedalam nas ciclovias internas da mega fábrica. Mais de mil pessoas trabalham aqui, criando as seis famílias diferentes de motocicletas e suas motocicletas de competição super secretas. É tudo dividido em dois vastos andares. Designers e engenheiros no piso superior, enquanto o piso térreo forma o centro de produção. Atrás de portas fechadas, o departamento secreto de corridas. Ao lado dele, a área de montagem e teste de motores. A área de montagem principal de veículos. A área de teste final e acabamento de veículos. E o supermercado de peças. Todos os componentes para todas as Ducatis do mundo passam por aqui. Prontos para os trabalhadores virem buscá-los e levá-los para os respectivos departamentos de fabricação. Pessoas como Patrícia, que empurra um carrinho de compra gigante para o departamento de montagem de motor. Todas essas peças são necessárias para construir apenas o motor. O motor é o coração de toda a Ducati. Uma usina de força mecânica que, em vez das artérias, válvulas, músculos e veias, é composta por cilindros, pistões, válvulas, embreagens e engrenagens. Na multistrada, esse coração terá que ter não apenas um pulso, mas quatro muito diferentes. É o primeiro de muitos desafios a enfrentar para que essa máquina impossível se torne realidade. Quase todo o motor produzido na mega fábrica da Ducati começou a vida com um brilho no olho do departamento de corrida Corse, situado na extremidade norte da fábrica. Essa é a parte mais secreta da fábrica. É aqui que as motocicletas Ducati de Grand Prix e super máquinas do mundo das corridas de competição são projetadas e fabricadas. Essa é a primeira vez que uma equipe de filmagem já teve permissão de entrar nesse santuário. Hoje, eles estão trabalhando no motor que vai mover a motocicleta de Grand Prix de Valentino Rossi. Mais de 220 cavalos e 19 mil rotações, dando uma velocidade máxima de 354 km por hora. Esse trabalho secreto é supervisionado pelo gerente-geral e técnico da Ducati Corse, Filippo Preciosi. Um homem consciente de que os avanços de ponta feitos por seu pessoal de corridas formam as bases da megafábrica e das motos que constroem. Há muitas ideias novas que vêm da área de corridas e que agora estão em vários estágios de desenvolvimento para motos de produção. O motor da nova motocicleta de Grand Prix de Valentino Rossi vai ser diferente de qualquer outro já produzido pela Ducati. Mas muitas das motocicletas de corrida da equipe Ducati que vieram antes dela são as chamadas L-Twin. Um layout que a Ducati tem usado por décadas em suas motocicletas de corrida com os motores compostos por dois grandes cilindros em um ângulo de 90 graus um do outro em formato de L, em vez de ser composto por mais cilindros menores em uma fileira, como é o caso em muitas outras motocicletas. Os cilindros grandes dão uma quantidade enorme de poder e torque e são a forma perfeita para caber em uma máquina de corridas estreita e ágil. A Ducati quer usar seu L-Twin de corrida mais comprovado. O da super motocicleta campeã mundial de 2008, a testa estreta, na sua nova motocicleta que se transforma. Mas para fazer isso, eles terão que superar um obstáculo muito grande. Um desafio para o gerente de projeto Federico Sabioni. Com certeza, o motor é a alma da moto. Ele dá desempenho, o caráter e o som de uma moto. Veramente, a anima, não é? O motor de corrida do testa estreta tem tudo isso e algo mais. Poder demais, enorme demais de fato, graças a algo radical acontecendo dentro dele. Diferentemente da maioria dos motores, as válvulas de admissão e de escape dos cilindros do testa estreta abrem simultaneamente por longos períodos em cada volta. À medida que gases saem pelas válvulas de escape, ao mesmo tempo, a corrente criada sube a enormes quantidades de gasolina e ar através das válvulas de admissão. Efetivamente, dando força turbo ao motor em sentido inverso. Toda essa mistura extra é então incendiada, dando-lhe enorme quantidade de energia, o que é ótimo para a pista, mas incontrolável para muitos dos lugares em que a multistrada pode entrar-se. Assim, para tomar esse motor, a Ducati está reduzindo o tempo que as válvulas de admissão e de escape ficam simultaneamente abertas, reduzindo o efeito de turbo inverso. A quantidade de mistura de gasolina e ar sugada para dentro do motor e reduzindo o tamanho resultante da explosão dentro do cilindro. O resultado é um motor menos explosivo, muito mais suave em baixas rotações, o que o torna muito mais controlável na forma como proporciona a sua potência de foguete. É perfeito para ser usado no transformer da Ducati. O que nós realmente fizemos com o motor de 11 graus testa-streta foi não reduzir o desempenho, o que é uma coisa inconcebível para nós, mas reorganizar o seu desempenho. Esta Fera Domada está sendo construída a apenas 20 metros do departamento de corridas que a gerou, na área de montagem de motores na extremidade norte da fábrica. Aqui, as lições aprendidas em décadas de sucesso na pista de corrida entram na produção de maravilhas da engenharia para o público geral. A área de montagem de motor é composta de duas linhas separadas, cada uma com 15 a 20 técnicos trabalhando em mais de 35 mil motores por ano. A linha de montagem 1 encaixa o virabrequim e o cárter na parte inferior do motor. A linha de montagem 2 encaixa a extremidade superior e as laterais do motor, incluindo os pistões, os cilindros, cabeçotes e embreagens. Apesar de esta linha de montagem ser de tecnologia extremamente alta, os motores em si são construídos à mão. Aqui na linha 1, o cárter de precisão está sendo montado. Se este procedimento for feito corretamente, as engrenagens vão girar. Se não, elas vão travar e o câmbio não se move. Este é um sistema de elevada qualidade que eu tenho aqui para verificar se tudo está correto. Em seguida, o virabrequim entra. E depois de 40 minutos na linha de produção, o motor multistrada está prestes a virar uma única unidade. Um robô aplica precisamente selante de silicone ao longo da flange estreita de um lado da caixa do motor. E as metades direita e esquerda do motor são seladas. Uma vez que seus poucos, os motores de fixação no lugar, ele se move em linha abaixo. No coração da multistrada, e de certamente todos os motores do cárter, há um sistema de velocidade exclusivo, desenvolvido pela equipe de corridas há quase 60 anos. Um engenheiro chamado Fabio Taglioni adotou uma forma engenhosa de permitir que os motores rodem em rotações extremamente elevadas, sem correrem o risco de explodir. Seu plano era usar camis sólidos de balancins para abrir e fechar as válvulas do motor em vez das molas que os outros motores utilizavam. Nos outros motores, quando as respectivas válvulas tentavam abrir, fechar muito rapidamente em rotações mais altas, as suas molas simplesmente não podiam acompanhar arrastando as válvulas para trás e jogando-as sobre os pistões. Um problema conhecido como o retorno de válvula. Isso oficia com que os motores funcionassem de forma ineficiente ou explodissem. Ao utilizar camis sólidos em vez de molas, as válvulas desmodrômicas de Taglioni nunca saltavam sobre os pistões. Assim, os motores podiam funcionar em rotações mais altas que os outros motores, o que significava mais poder. Enquanto isso, o motor agora montado vai para a segunda linha de montagem, onde espera por seus cabeçotes e as válvulas desmodrômicas que irem. Os cabeçotes são montados primeiro. Nós os montamos e então eles estão instalados. Este é um ponto muito importante. Eles terão que trabalhar em um nível muito elevado e sujeitos a altas viações. Então, a montagem dos cabeçotes é feita em três fases. Primeiro, nós os montamos para permitir que as juntas se vedem adequadamente. Depois, os cilindros e os cabeçotes. Então, nós os apertamos com duas tensões diferentes. Neste momento, não há nada mais a fazer do que cobrir-lo. E o motor é pronto. Estas são as coberturas de fibra de carbono. Muito bem, agora que acabamos de cobrir este motor multistrada MTS, está pronto para ser testado e depois pronto para o cliente. para o cliente final. Construir o motor do carro que é realizar algo muito pessoal. Você o faz nascer. Quando está concluído, é algo nosso. Torna-se algo nosso. Este pedaço de papel é como as anotações médicas de um paciente em um hospital e vai ficar com o motor acabado durante toda a sua viagem pela fábrica. Está agora na caminha de um check-up. Um teste a frio onde pode ser verificado para garantir que tudo está selado e funcionando. Se houver alguma coisa errada, todo o motor é desmontado e não pode ir adiante na linha de produção. É chamado de teste a frio, pois o motor não é ligado. O testador enche o motor com óleo e a máquina funciona o motor para testar sua capacidade de bombear e verificar se há vazamentos. As linhas de montagem 1 e 2 fizeram o seu trabalho bem, porque este motor passou. E o motor Multistrada L-Twin desta estreta está pronto para ser transformado em uma motocicleta. Mas o sonho da Multistrada que se transforma não é para uma motocicleta apenas, mas para 4 motocicletas em uma. E para que isso seja alcançado, o motor de corrida terá que ser acoplado a um esqueleto da era espacial, equipado com sistemas de suspensão que mudam de forma. Tecnologia saída diretamente na ficção científica. Todas as motocicletas de corrida da Ducati têm chassis e estruturas inovadoras. O motor de Grand Prix de Valentino Ross este ano é única ao não ter estrutura. Mas todos os sucessos da Ducati anteriores foram alcançados utilizando o chassi com uma estrutura tubular. Estruturas tubulares são perfeitas para corridas porque são muito fortes, mas também muito leves, o que significa que são muito rápidas. O departamento de projeto liderado por Andréa Ferraresi quer usar a mesma tecnologia para a multistrada. Mas eles têm um problema. O chassi de uma super motocicleta é projetado para corridas de alta velocidade onde o conforto não é importante. É ótimo para as pistas, mas não para as ruas e estradas sinuosas e para estradas de terra, posições nas quais a multistrada também terá de trabalhar. O desafio é como enfrentar todas estas questões de uma só vez. Ela integra todas as quatro funções sem criar uma espécie de Frankenstein, sem construir uma moto que foi criada usando-se pedaços de outras motos. A solução da equipe de projeto foi esticar a forma do chassi tornando a moto mais alta para absorver os lavancos da estrada de terra, mas também aumentando o comprimento para manter o peso de um taçageiro ou da bagagem dentro da distância entre os eixos. Ela também tem um raio de viragem menos amplo para a cidade. O departamento de design deu à multistrada o seu esqueleto. Agora, na linha de montagem principal, esse esqueleto vai ser ligado ao seu coração. O motor. Com 75 metros de extensão, a linha de montagem principal é onde os milhares de componentes individuais do supermercado de peças se encontram numa moto Ducati acamada. Aqui, a primeira parte do chassi a ser inserida do motor é o braço oscilante traseiro. O braço oscilante de um lado só conecta o motor à roda traseira e acoplado com um amortecedor de choque que muda de forma. É destinado a permitir a multistrada enfrentar não apenas estradas de alta velocidade planas, mas também lama, rochas e sujeira das trilhas do off-roader. Por outro lado, em uma estrada ou circuito de corrida onde a superfície é lisa, a suspensão da autocicleta não necessita se mover muito para permitir uma viagem macia. Em estradas de terra, porém, a suspensão tem que ser muito mais macia para absorver os subsalientes. Então, a multistrada terá suspensão ativa desenvolvida para as pistas e corridas que usará a eletrônica para mudar radicalmente o comportamento do braço oscilante traseiro e dos garfos dianteiros quando se transforma em uma off-roader. Com o núcleo da mota agora completo, tudo mais pode ser conectado a ele. Esta é a área onde juntamos a estrutura e o motor. É um pouco como o nascimento de uma mossa. em seguida vem os garfos dianteiros robustos. Eles vão segurar a roda dianteira da multistrada e como o braço oscilante traseiro eles são uma peça fundamental para a suspensão que muda de forma. Em seguida entra o guidom onde o cérebro será montado. Essa tecnologia simplesmente não existia há cinco anos. Sim, um cérebro. Um computador de bordo miniaturizado muito inteligente desenvolvido por especialistas em eletrônica da Ducati utilizando tecnologia do departamento de corridas. É essa peça eletrônica que torna o sonho da multistrada que muda de forma possível. É esse cérebro que irá controlar e coordenar a transformação da máquina de piloto de estrada a viajante a transporte urbano ou a off-roader. É a criação de um homem que trabalhou na vanguarda das corridas por anos. Emanuele Borsetto. O maior problema é o espaço de espírito na moto. O senhor Borsetto tinha criado previamente cérebros eletrônicos para a Ferrari. Mas em um carro ele tinha muito mais espaço para trabalhar. Ele teve então que esperar por mudanças na tecnologia antes que pudesse fazer o mesmo para as motocicletas Ducati. Isto recentemente se tornou possível graças à miniaturização de todos os componentes eletrônicos. Para conseguir a moto que se transforma em quatro Ceto também teve que criar vários cérebros menores ou unidades de controle para controlar e variar o motor para mudar ativamente a suspensão de um tipo de terreno para o próximo e para proporcionar diferentes controles de tração para diferentes superfícies. Dessa forma a motocicleta pode se adaptar instantaneamente a diferentes situações. O maior problema que tive foi o de fazer fazer com que as unidades de controle se comunicassem corretamente entre si. Quando trabalhávamos com apenas uma unidade de controle este problema não existia. Agora a informação deve circular com eficiência e de forma precisa. As unidades de controle precisam responder rapidamente e cada unidade de controle deve saber exatamente o que as outras unidades de controle estão fazendo. Então o departamento de borseto também tem de projetar um sistema nervoso eletrônico para interligar todos os cérebros. Com isso as unidades de controle sincronizadas podem coordenar as transformações da máquina entre as suas quatro encarnações muito diferentes apenas com apertar o botão de controle de borseto. Ajuste o sistema para esporte e a unidade de controle de motores ajustará o motor para obter a potência máxima e a aceleração de foguete através dos seus controles de motor eletrônicos Ride-by-Wire. Ride-by-Wire é um sistema que opera o motor dependendo da abertura da borboleta do carburador requerida pelo piloto. Isto controla um motor que altera o desempenho especificamente e opera as borboletas do carburador. No passado este sistema era controlado mecanicamente. Agora é um pequeno motor elétrico que ativamente move essas borboletas. Ao mesmo tempo a unidade de controle de suspensão ativa outros motores elétricos movimentando peças da suspensão que muda de forma para a o modo de superfície lisa para obter uma velocidade máxima. Se o botão de borcedo for ajustado para o modo urbano a unidade de controle de motores ajusta automaticamente o sistema Ride-by-Wire para produzir um poder menos explosivo mais controlável. o controle o controle da suspensão manda a suspensão dianteira e o amortecedor traseiro se ajustarem para uma configuração de ruas de cidade mais suave e mais confortável enquanto a unidade de controle de tração elimina a patinagem nas rodas durante o arranque ou aceleração. Produzir quatro motos em uma foi o maior desafio da minha vida devido a sua complexidade muito alta. De volta à linha de montagem principal faltam apenas uma peça principal do quebra-cabeça de se construir uma motocicleta que se transforma. Mas como tudo nessa moto escolher as rodas certas não é uma tarefa fácil porque motos off-road geralmente precisam de rodas maiores que motos de estrada. Com a alta performance das corridas em mente os designers escolhem rodas padrão de 43 centímetros e contam com ajuda externa para garantir que esta roda menor irá funcionar off-road. Ajuda de um elemento simples que tenha sua própria indústria os seus próprios espíritos e os seus próprios segredos bem guardados os pneus a maioria dos pneus é criada para oferecer máxima aderência em determinadas superfícies mas de alguma forma um pneumático deve ser encontrado para a multistrada que irá operar em todos os extremos de pistas de alta velocidade a trilhas de montanha e esse é um desafio muito difícil houve ao gerente de projeto da multistra Federico Sapan encontrar alguém que aceitasse a tapa ele procurou vários dos principais fabricantes de pneus do mundo a descrição a descrição do pneu exigia características que contradiziam umas as outras de fato os requisitos do pneu são tão contraditórios que só um fabricante de pneus respondeu aos avanços da Ducati a Pirelli e o diretor de testes Salvadori Penise eu me lembro das primeiras reuniões que tivemos no departamento técnico muito bem com nossos colegas em testes sobre o pedido da Ducati francamente eles nos pareciam pedidos fortes não quero usar outro termo mas eles eram um bocado fortes tendo fornecido pneus há décadas para carpeões de motocross e superbike a Pirelli parecia a escolha perfeita a Pirelli tem vasta experiência nas quatro áreas por isso temos o conhecimento mas a dificuldade foi equilibrá-las em um só produto calçar a multistrada é um trabalho difícil até mesmo para a Pirelli porque normalmente os pneus são feitos de maneiras completamente diferentes para realizar diferentes tarefas para alta velocidade em circuitos e estradas você precisa de pneus macios e lisos com muito pouca banda de moldagem dando-lhe grandes quantidades de borracha em contato com a superfície para máxima aderência mas para o motociclismo off-road você precisa do oposto muitas ranhuras para canalizar a lama e a água para fora do pneu e pneus duros que não se desgastam instantaneamente na superfície áspera e saliências nodosas para atravessarem a poeira e a sujeira para trabalhar tanto dentro quanto fora da estrada os pneus vão precisar de todas essas coisas de uma só vez após um ano de desenvolvimento e mais de 30 protótipos diferentes a Pirelli está finalmente feliz com a sua criação a solução foi um pneu com compostos de borracha diferentes em diferentes partes de sua superfície um pneu bicomposto borracha dura e grossa resistente à perfuração constitui a parte central ideal para sobreviver às pedras afiadas encontradas off-road enquanto borracha macia e pegajosa compõe as laterais dando muita aderência nas curvas em alta velocidade isso é combinado com um desenho de banda de rodagem muito inteligente ranhuras o suficiente para drenar lama e água do pneu quando off-road mas nem por isso sucos demais que reduziriam a quantidade de energia que a multistrada pode produzir em uma estrada de asfalto em alta velocidade e ainda menos sucos são cortados nas portas de borracha pegajosa maximizando a aderência disponível em curvas de alta velocidade os novos pneus multiusos são chamados Scorpion Trails trilhas do escorpião 4 horas e 20 minutos desde que seus componentes deixaram o supermercado de peças a motocicleta de ficção científica da Ducati que se transforma está começando a parecer com uma motocicleta de verdade algumas adições finais e toques de acabamento e a multistrada está completa finalmente pode descer cuidadosamente no chão e rodar pela primeira vez após anos de desenvolvimento 10 milhões de euros de investimento e o trabalho de alguns dos mais brilhantes cérebros da engenharia de corridas vai funcionar e vai vender antes de a nova motocicleta da Ducati que se transforma poder deixar a mega fábrica o departamento de testes tem um último teste para ela ou melhor testes testes e mais testes na verdade a multistrada é a moto mais testada da fábrica Ducati aqui as emissões e a regulagem do motor são verificadas em seguida o motor é ligado pela primeira vez em uma estrada rolante agora é hora de saber se o motor de corrida domado funciona como esperado se as unidades de controle eletrônico movem-se suavemente entre as suas configurações e se a suspensão se transforma corretamente em uma simulação de 30 km por hora a roda da frente está bem mas e quanto a parte traseira da moto e o motor ligado a ela o testador começa a abrir o acelerador e as rotações aumentam segunda marcha terceira marcha 5 mil rotações e 120 km por hora quarta marcha 135 km por hora e o ponto crucial do teste de motor foi atingido ae e o ae 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 Apenas oito horas após seus componentes terem deixado o supermercado de peças, a linha de montagem fez o seu trabalho e a multistrada acabada pode ser passada para a cessagem. A ordem é limpa, polida e a espera bem, em potencial. No papel, umas móveis avançadas já feitas, mas e no mundo real? Na estrada, como todos os sistemas complexos funcionam, não isoladamente, mas juntos, como parte de uma motocicleta única que se forma. Na estrada, seu motor de corrida gentilmente fornece 1.200 cilindradas para a roda traseira. E a suspensão é movida para sua configuração mais confortável. E a aceleração do motor, com velocidade de foguete no estado bruto, é contida pela unidade de controle eletrônica. Assim, o que de outra forma poderia ser como uma fera selvagem para se controlar, é domesticada para assumir o papel de viajante de longas distâncias. No entanto, como o senhor Borsetto planejara, com um clique de um botão no guidom, o viajante de asfalto de longas distâncias transforma-se para encarar a lama e os buracos da estrada de terra. A suspensão controlada eletronicamente muda fisicamente para absorver buracos, rochas e solavancos. As configurações do motor se alteram para dar mais poder utilizável em velocidades mais baixas. E os pneus Scorpion Trail da Pirelli atravessam a lama, agarrando-se à superfície abaixo. Mas foi no circuito de corridas que a Ducati fez seu nome. Então é claro, essa máquina mutante foi projetada para estar confortável em altas velocidades também. Com o cérebro de bordo clicado para esporte, o motor se transforma para que toda a sua fúria entre em cena. O poder sobe o terço para 150 cavallos. Os controles Ride-by-Wire do motor alteram a aceleração de lisa e calma para brutal e competitiva. A suspensão fica agora muito mais rígida. E quando a moto se inclina nas curvas rápidas, a borracha macia da lateral dos pneus adere à estrada. Back in the centre of town, the Multistrada's engine and suspension transform again. Power's reduced back to 100 horsepower. The suspensions soften. And the stretched space frame chassis allows plenty of turning lock for snaking through traffic. Ducati feels the Multistrada has met all their design goals. But do their customers like it? Because at the end of the day, that's the reason chief executive Gabriela del Torquio had it built. Lots of people said to us making four bikes in one is an impossible task. Well, we did it. And I believe the result is truly fantastic. In fact, where the business rubber meets the road, the Multistrada passes with flying colors. Sales far exceed even Ducati's expectations. 10,000 were sold in 80 countries around the world in its first year. With the megafactory now producing up to 70 a day. So Signor Torquio's courageous 10 million euro gamble to help secure Ducati's future is paying off. Alistair Thomolder A구나 A구나 Tchau.